Hoje nós estamos debatendo sobre o monte do templo em Jerusalém e hoje atualmente há uma grande disputa, ela já vem se decorrendo algumas décadas, mas o inimaginável aconteceu quando nos anos 50, 40 para 50, efetivamente o Estado de Israel foi fundado, muitos diziam não, isso aí, e a gente vê realmente a profecia se cumpriu e hoje o povo de Israel mais do que nunca há esse retorno de todas as partes da terra, ocupando ali o território de Israel. Qual o significado disso para hoje? Interessante, eu vou ser breve, mas por que tem um significado para o muçulmano? Vamos dividir o bloco por três, quatro minutos para cá. É o que eu queria expor, porque Maomé, depois que ele teve lá as visões dele em 610, e ele começa então a desenvolver tudo aquilo, fala com a sua esposa Kadija e aí converte algumas pessoas, ele ainda em Meca, tendo muitos problemas, ele dorme e ele tem uma visão. Aí alguns dizem que ele foi pessoalmente a esse monte, outros dizem que foi só uma visita espiritual, e um homem então o acorda e dá a ele vinho, leite, ele escolhe o leite, não toma o vinho, e dali ele é levado para o monte. E aí não cita nem no Alcorão, nem a própria Bíblia cita que monte é, que era o templo, no caso, perdão, que o anticristo virá, mas no caso de Maomé, cita que ele foi a Jerusalém, não cita qual monte, ele então encontra lá Jesus, encontra Abraão, encontra os profetas, essa história está no Alcorão, por isso, quando o muçulmano toma aquele lugar e assume já 691, começa uma construção, eles então vão escolher, pensar, aqui é o Monte Moriá, só que uma curiosidade, eles dizem o seguinte, sacrifício, quem ia ser sacrificado não é Isaac, mas sim Ismael. Então, por isso, é o terceiro lugar mais importante para o muçulmano, então vem Meca, Medina e aí Jerusalém. Diz-se em alguns livros de religião, de que no início Maomé fazia a sua oração voltada para Jerusalém, depois é que ele vai mudar para Meca, quando ele já está em Atrib, que seria Medina, depois. Aí ele vai mudar, então, para Meca, mas no início, por isso, é um monte tão importante também para o muçulmano, por conta do sacrifício de Isaac, por conta dessa ascensão, eles usam esse termo, né, ascensão de Maomé, depois de lá ele retorna e ele vai aparecer de novo no seu lugar em Meca e aí continua a sua trajetória. Entendi. É, dentro dessa conquista, o reconquisto de Jerusalém, Jerusalém foi destruído e construído diversas vezes por esses povos que iam e venciam, enfim. Então, você tem, na verdade, hoje um foco voltado para lá e muito atual dentro dessa possibilidade da reconstrução do templo e as dificuldades que existem para que isso aconteça, né. Ou seja, o judeu não quer outro lugar, ele quer o lugar do templo e esse lugar está ocupado e para que esse tempo seja reconstruído, deve-se de ser desocupado. Eles têm, segundo o informe, todas as tecnologias para não destruir o que está lá, mas remover e reconstruir em outro lugar e montar em outro lugar. Mas é claro que isso exige, com certeza, muita conversa, muito entendimento, muito acordo e eu creio que a minha visão escatológica disso é que exatamente está nesse acordo aí que talvez se refira o profeta Daniel, né. Ou seja, um acordo que será feito e eu entendo que esse acordo será exatamente para a reconstrução do templo e eu estou falando já aqui dessa última semana, das 70 semanas de Daniel, onde esse acordo seria rompido no metade da semana, né, em três anos e meio. E esses outros três anos e meio seria de uma intensa perseguição sobre Israel. Claro que essa é uma linha escatológica, tem tantas, né. Mas, então, olhando para essa mobilidade toda social que estamos vendo, toda essa migração e todo esse movimento... Aquilo que a gente não imaginava está simplesmente acontecendo. E possibilidades, até mesmo hoje, de conversas já entre judeus e palestinos e árabes sobre algum entendimento. Claro que ele não existe de uma forma muito ampla, mas existe essa conversa, existe já essa tentativa de uma negociação para que o templo seja reconstruído, né, naquele lugar. As visões teológicas ou em visões de interpretação sobre a escatologia, elas não se sustentam diante dos fatos históricos. Quando os teólogos criam interpretações difusas daquilo que a Bíblia verdadeiramente fala, é muito difícil romper visões tais como estas. Elas se desconstroem por si próprias, à medida de que a história humana se processa. Porque contra fatos não há argumentos contrários. Então, quando o profeta Isaías, no capítulo 68, versos 6, 68, 6, diz assim, vamos... Assim, quem jamais ouviu tal coisa? Alguém viu coisa semelhante? Pode, acaso, nascer uma terra num só dia? E uma nação de uma só vez? Se nós formos para a história, em 29 de novembro de 1947, o nosso querido Oswaldo Aranha, brasileiro como nós, presidiu a Sessão 181 da ONU e ali a ONU, recém-criada na Segunda Guerra, dividiu a Palestina, reconhecendo finalmente a Declaração Balfour, estabelecida pelo Lorde Arthur Balfour, em 1917, 18, aliás, num ano de jubileu, reconhecendo que aquelas terras pertenciam verdadeiramente... E naquele momento era de domínio inglês, né? Era de domínio inglês, porque na guerra, na Primeira e na Segunda, a Inglaterra ficou como protetora daquela terra. E ele reconheceu que aquelas terras verdadeiramente pertenciam aos judeus. E na Segunda Guerra Mundial, com essa ignomínia que foi o Holocausto, as nações não teriam outra solução em dar um terreno para Israel. Dá não, devolver. E realmente, de acordo com a Declaração Balfour, que era o documento de sustentação, no dia 29 de novembro de 1947, houve a divisão da Palestina e ao monte do templo, ou melhor, aquela terra de... 13% das terras originais foram devolvidas a Israel e 87% à Jordânia. Mas mesmo com aqueles 13%, Israel, um ano depois, no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion leu a Carta de Independência de Israel, proclamando então a nação de Israel, cumprindo as duas primeiras partes dessa profecia do profeta Isaías, no capítulo 68. Ezequiel, no caso. De Isaías. A Isaías. De Isaías. Muito bem. Então, ali, Jerusalém ainda não pertencia a Israel, porque vindo do Vaticano de Roma, veio um artigo chamado Corpum Separato, dizendo que Israel, embora tivesse aquelas terras, Jerusalém não poderia pertencer a Israel, porque seria a base das três religiões monoteístas do mundo, cristianismo, judaísmo e islamismo. E por isso, Israel não tinha autonomia sobre Jerusalém. E só passou até em 1967, em julho de 67, com a Guerra dos Seis Dias. A Guerra dos Seis Dias, o general Moshe Dayan retoma Jerusalém como um todo, anexando a parte oriental da cidade, aos domínios administrativos de Israel. Ali a figueira nasceu novamente, como Jesus diz lá em Mateus, capítulo 24, verso 32. Atentai, pois, para a parábola da figueira, quando seus ramos ficarem internos e redobrarem, renascerem, é porque está próximo o verão. Quem é a figueira para Israel? Israel é a vinha. A figueira, que está no meio da vinha, é Jerusalém. Então, em 1967, Jerusalém passa a ser de Israel. E interessante, querida Rebeca, que esses passos históricos acontecem exatamente em anos de jubileu. A cada 50 anos, Yeshua se levanta do seu trono e move a história para devolver direitos a Israel. Em 1869, devolve direitos igualitários na Alemanha da Confederação do Norte. Em 1917, 18, a Declaração Balfour. Em 1967, Jerusalém é reanexada. E agora, em 2015, vai acontecer alguma coisa. Mas as nações, em rota contrária, estão se reunindo para devolver Jerusalém a ser capital do futuro Estado Palestino. A ONU vai se reunir agora em setembro e vai aprovar o Estado Palestino. E o Estado Palestino reivindica como capital parte de Jerusalém, que exatamente é a parte que tem o monte do templo. Isso vai de encontro à Bíblia. Deus não vai aceitar isso. Aliás, em Joel, capítulo 3, tem uma profecia que diz que Jesus vai levar as nações ao Vale de Josafá e entrar em conflito contra elas, em juízo contra elas, porque elas insistem em dividir a sua terra. E Jerusalém é terra santa, é terra de Deus. Ali estará o trono de Davi, que o Senhor se assentará ali. Portanto, agora para o mês de setembro, já para esse mês, querido telespectador, está para acontecer algo dramático em Israel, envolvendo o Vaticano, que recentemente o Papa reconheceu as terras ali, o Estado Palestino, envolvendo as nações, a ONU, que vão querer devolver Jerusalém para ser base do Estado Palestino como capital. Ao contrário do padrão do ano semitar e jubileu, que está devolvendo gradativamente a terra de direito a Israel. Não esqueçamos que o profeta Daniel diz que o último templo, o templo do anticristo, que na verdade é o templo de Salomão, que será reconstruído por Israel, que será profanado pelo anticristo, já está pronto para ser construído, precisando sair do lugar o domo da rocha e a mesquita de Al-Qistá. Portanto, ali vai acontecer algo, se é um acordo, como o pastor falou, pode ser um acordo com o próprio anticristo. Pode ser uma guerra. Jerusalém está para ser bombardeado. A Rússia já está articulada com o Irã. A Síria já se prepara para ser a porta de entrada para a entrada pelas montanhas da Judéia. Das colinas de Golã, você avista Damasco. É muito a Síria. E a aliança entre Vladimir Putin, Bashar al-Assad e o Shah do Irã, o governo do Irã, agora mesmo a Rússia está municiando o Irã para a incrementação do urânio. Os Estados Unidos vai fazer o acordo, porque o Senado americano já aprovou o acordo com o Irã. Então, todas as nações da terra, querida Rebeca, voltam-se contra Israel. E essa questão da islamização da Europa, que os muçulmanos estão vindo para o Brasil, para a Europa, isso aí é para enxotar os judeus de volta para a sua própria terra. Porque os povos judeus, depois da sua diáspora, se confortaram, ficaram nas suas zonas de conforto. Por exemplo, tem judeus morando no Brasil com suas empresas, seus capitais, assim como na França, como nos Estados Unidos, como na Europa. À medida que cresce o islamismo nesses países, o ódio a Israel se acentua nesses países. Qual é o caminho das famílias judias? Voltar para a sua terra, porque ali aparentemente... Uma revista de grande circulação nacional, semana passada, retrasada, trouxe um artigo sobre isso, como na França... 20 mil judeus franceses, no ano de 2014, voltam para Israel, enxotados pela islamização europeia. Então, as pessoas não estão enxergando na Bíblia que isto é um movimento que o próprio Deus está permitindo para que o islam na Europa e no resto do mundo enxote os judeus para Israel, porque Deus os quer ali. Jesus está voltando e Jesus é o Messias de Israel. Os judeus vão ser levados ao Armagedom, no momento em que o acordo será rompido. As tropas do anticristo, reunida em Asdralon, avançarão sobre Jerusalém e os judeus, sem saída, perderão dois terços da população na guerra, mas um terço será preservado e Deus vai escondê-los na sua bacia de Lavá, que é a região de Edom, Amon e Moab, no sul da Jordânia, onde estará ali preparando lugar para eles ficarem os 1260 dias finais da tribulação, para que ali eles reconheçam que o carpinteiro de Nazaré, aquele homem simples de andar na Galiléia dos gentios, era o tão esperado Messias de Israel. E aí, quando eles olharem para ele, irão falar em hebraico, Baruch Habá, Becham Adonai, que quer dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, essa população se converterá a Jesus e o Senhor os livrará do Armagedom, colocando as nações por debaixo dos pés dele e da nação superintendente do reino milenar, que é Israel. Rapidinho, que nós já temos que encerrar logo. Isso, é um pouco longo, mas se você olhar a própria trajetória da igreja, então você vê Pedro, no dia de Pentecostes, com um grande sermão, quando eles são acusados de estarem bêbados, embriagados. E ele vai justificar, nós não estamos embriagados, o que vocês estão vendo é o que profetizou o profeta Joel. E ele começa a profecia do profeta Joel, literalmente, dizendo que nos últimos dias. Então, no meu entendimento escatológico, naquele dia, o relógio dos últimos dias começaram. Começou. E ele vai até onde? Até o grande e glorioso dia do Senhor. Muito bom. Esse é o tempo. Então, o relógio é como se fosse a nossa sexta-feira. Bem que Pedro fala, para Deus mil anos são como um dia, um dia são como mil anos, ele tarda em voltar? Não, o relógio de Deus já está, ó. Está, sim, ele foi acionado lá. E as coisas vêm, os sinais dos tempos estão aí, né? Sinalizando exatamente, eu vejo hoje, como o pastor falou, Israel está perdendo esse apoio que ele tinha dos Estados Unidos e de outras nações, ele está ficando só. E aí ele vai ter que recorrer exatamente a Deus. Talvez ele tente fazer uma aliança nessa perda de apoio, tente fazer uma aliança para poder se livrar, talvez, de uma invasão. E essa aliança vai ser prejudicial para ele. Mas ele não está vendo isso no momento que ele faz a aliança. Ele verá quando a aliança for rompida, né? E aí ele não terá mais ninguém. Ele terá que realmente recorrer a Deus e voltar para Deus. Não tem jeito. Nossa, eu volto para o seu professor, lhe deu oportunidade já, já. A gente vai ao intervalo e já volta para encerrar. Estamos comandando. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim.